Depois de uma jornada serrana nas beiras, outra disputada nas pistas em Lentejanas e uma terceira no Algarve, o campeonato nacional de todo o terreno regressa agora às beiras onde a escuderia Castelo Branco organiza a base ATT do Pinhal, percorrendo pistas dos Conselhos da Sertã, Proença Nova e Vila de Rei. A uma queda de Mário Patrão em Reguengos sucedeu-se outra do atual campeão, António Maio, em Loulé, pelo que, com três jornadas disputadas e outras tantas subidas ao pódio, a última das quais ao lugar mais alto, é o jovem piloto da Yama, Sebastião Buller, quem lidera o campeonato. Se a queda de Patrão o impossibilita ainda de estar presente, já a de Maio foi mais ligeira e o piloto da Yama, que já venceu por duas vezes este ano, assume o favoritismo para esta corrida, tendo como principais adversários o seu companheiro de equipa e líder do campeonato e Gustavo Gaudencio, piloto da Honda. Outros pilotos a ter em conta na prova lentejana são os de Alder Rodrigues, em Yama, que está de volta ao campeonato, numa altura em que ocupa a terceira posição no Mundial da Modalidade. Também António Pereira, em Yama, que iguala António Maio em pontos e lidera a classe T2. Também David Megre, Salvador Vargas em KTM e Rui Oliveira em Yama, são pilotos a ter em conta. No squad, Beto Borrego, em Yama, está a dominar por completa competição. Venceu por três vezes, sempre secundado por Arnaldo Martins, em Suzuki. Fábio Ferreira e Rodrigo Pagaima, ambos em Yama, são dois jovens a ter em conta numa corrida onde estão de regresso os veteranos António Moreira e António Azevedo, bem como o consagrado Filipe Martins. Todos eles irão seguramente lutar por um lugar no pódio. Com quase quatro dezenas de máquinas inscritas, a animação continua a marcar presença numa disciplina UTV Buggy, onde João Dias, acompanhado de João Filipe, se tem destacado neste início da temporada, com três subidas ao pódio, duas das quais ao lugar mais alto. Na baixa TT do Pinhal, terá como principais adversários o Yama de Ricardo Carvalho, vencedor em reguengos, um batalhão de pilotos munidos de Polaris Turbo, Carlos Miranda, Miguel Jordão, Pedro Santinho Mendes, Teo e Roberto Vinharaas, Mário Ferreira, Rui Serpa, a quem se junta Pedro Carvalho com Polaris 1000. Tanto Vítor Santos, o piloto de ponta da Caname, como Bruno Martins, o piloto oficial da Reis Motorsport, tardam em se afirmar, mas têm estado sistematicamente na luta pelas primeiras posições. A baixa TT do Pinhal arranca com um prólogo de aproximadamente 7 km, a que se segue um troço de 41. No dia seguinte, serão disputados dois troços cronometrados, respectivamente com 94 e 72 km. A baixa TT do Pinhal